Olá pessoal, vou apresentar mais uma edição agora, essa edição bem especial que é o Star Wars The Fossil Walkness 3D, pelo menos é o primeiro Star Wars em 3D disponível que a gente tem para compra, esse é da Amazon Britannica, para vocês verem aqui ó, ela vem com essa, vamos dizer assim, pequena luva né, do filme, certo, para vocês verem aí, eu sou, bem simplesinha, agora vamos aqui, a luva desses Star Wars, pessoal, sem dúvida, é uma das lenticulares mais bem feitas que eu já vi, é de uma qualidade fantástica, o efeito, realmente, muito bom, muito bom mesmo, é de uma qualidade mesmo, excelente, para vocês verem o nome, Star Wars, muito bem feito, e assim, chama atenção também que essa luva, esse material aqui, é aveludado, então é muito bom, aqui a letra em dourado, Olha só, olha só aqui, Star Wars, Lucas, deixa eu ver, olha aí, aqui, vamos lá, bom, começando aqui com a arte, É interessante que dessa vez, vocês vão ver que eles não fizeram como normalmente acontece né, o DigiPack, ele vem em duas partes, toda essa parte aqui, da onde fica os discos, Mas dá para ver já aqui em cima, a parte de trás, ela é outra parte de papel, totalmente separada, olha só, aqui, a imagem, bom, O filme 3D e o filme 2D não tem legenda nem áudio em português, mas o disco de bônus vem com a legenda em português, está aqui o disco de bônus que vem com a legenda em português, Região ABC, certo? Mas olha só, a arte fantástica, muito bonito, muito legal mesmo, olha só, muito bem feito, então, é uma edição muito, muito bonita, né, Acho que realmente traz, assim, uma qualidade que não é comum você ver, principalmente na luva, né, a luva tem um acabamento aveludado muito bom, muito bom mesmo, Como também o lenticular excelente, né, então, mais uma edição aí agora especial para vocês, a edição Star Wars 3D, primeira, depois de muito tempo, né, olha aí, bom pessoal, valeu, até a próxima edição.